Fala galera, eu vou do Fusara, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Que dia que é hoje? É o dia mais feliz da sua vida, eu tenho certeza que você assiste o SBS e dá sempre uma risadinha e se você dá uma risadinha, significa que você é uma pessoa feliz, obviamente, claro, vai significar o que? Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito, tá bom? Mas se você quiser mandar a sua pergunta, se aparecer aqui, é canônico, o autor muda a história só por conta da sua pergunta Então, clica no link aqui, deixa a sua perguntinha, só que antes, se liga nesse super recado aí, pra mudar a sua vida a partir de agora Se liga aí! Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe, e ele é agora, mas mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a Escola de Tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia Criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível De acordo com os seus próprios horários Então, chegou a hora, conheça a Alura Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição Pronto, recado dado? Sorrisinho no rosto? Vamos lá tirar todas essas dúvidas? Duvidosas! Essa pergunta aqui do Victor VRM Sabemos que Oda sempre coloca pequenos detalhes na obra em que ele possa voltar futuramente Sobre o bando dos Rocks, ele deu destaque a dois personagens totalmente desconhecidos Um deles é o Shoku, e agora sabemos que tem ligação com o incidente do Porto Rochoso Mas e quanto ao Silver Axe? Qual a importância dele na história? Será ele o homem marcado pelas chamas? Olha, eu gosto bastante de que o homem marcado pelas chamas seja um figurão Seja uma lenda do mundo The One Piece Tá bom? Tem que ser um personagem impactante O cara cria redemoinhos andando no navio todo preto Então tem que ser uma personagem realmente que traga esse impacto Quando os Piratas Rocks surgiram em God Valley Eu gosto bastante da cena... Quero ver muito no anime aquilo ali Mas tem umas figuras ali meio misteriosas, né? Quando voltamos pra Thriller Bar, que tem os zumbizinhos Lembra? Que teorizamos ser integrante dos Piratas Rocks O Capitão John, sabemos com toda certeza Mas uma figura não bate ali entre a imagem de God Valley e os zumbis do Mori Esse personagem sombreado Então pode acabar sendo ele o homem marcado pelas chamas O que traz uma conexão muito legal, né? Você ter personagem lendário aparecendo na trama nesse ponto É o que todo mundo quer Então pode ser um dos Piratas Roger Pode acabar sendo o Yonkou que o Shanks derrotou seis anos atrás Pode acabar sendo um dos Piratas Rocks Por que não? Homem marcado pelas chamas Não consigo falar pra vocês Minha aposta é tal Porque Odele é muito bom em embaralhar as coisas Inclusive colocando um pequeno fato de que poderia estar ligado ao próprio governo mundial O homem que carrega o último Road Polyglyph Icaro Bunholi Mais uma vez, infelizmente, Akutami está mal da saúde E o mangá em ato Jutsu Kaisen, no caso, o Icaro tá falando aqui Você acha que esses afastamentos por conta da saúde Podem estar impactando os acontecimentos que levarão ao final da obra E o próprio final em si? Pode impactar sim, tá bom? Pode sim Vida de mangaka não é fácil Não é fácil, galera Procure depois aí um documentário do Takeriko Inoue Inoue Ele é um monstro Ele é o autor de Slandank Um da tríade de ouro lá dos anos 90 Um dos animes mais bem feitos aí Ele também é o autor de Vagabonde A adaptação de Miyamoto Musashi Fantástico E também de Real Que é uma história de basquete de cadeirantes Só que os dois últimos Real e Vagabonde Eles estão em um hiato Que eu acho que nem vão voltar mais O que que acontece? Esse documentário do Inoue Ele mostra muito, muito bem Um pouquinho do processo de criação E das cobranças e pressão que eles têm O Inoue Chega um momento do documentário Tem no YouTube, procure aí Chega um momento que ele Cara, ele não consegue pensar Numa perspectiva ideal Pra desenhar o Musashi E ele apaga tal E aquela pressão de ter que entregar Naquela semana o manuscrito Chega uma hora que ele pira Ele surta e fala Cai fora, todo mundo Não quero mais ninguém Não quero mais gravar documentário Sai Ele pira Ele manda a galera embora A gente está vendo um autor aqui Tanto que o Inoue hoje Ele está nesse ato aí Cara, eu gosto de dizer Que ele meio que transcendeu Ele virou um artista Que hoje faz quadros Que faz painéis enormes Que tem exposições O mangaka também é um artista Mas hoje ele está Muito mais tranquilo Fazendo essas exposições Rodando o mundo Com a arte maravilhosa Que ele tem Do que sofrendo Essa pressão De fazer um capítulo semanal Pegue o Itiru Oda O Itiru Oda é um ótimo exemplo O cara é uma máquina Roubou, né? Quem é fã de One Piece sabe Se você pegar Dois anos Eu acho Uns dois, três anos Atrás A gente tinha One Piece Três vezes por mês Uma parada só Às vezes tinha quatro capítulos Olha só Quatro capítulos No mês Um por semana E uma pausa Hoje A gente tem um capítulo Três pausas Dois capítulos Uma pausa Um capítulo Uma pausa Está chegando Está cobrando Sabe? O Oda está com mais de 40 anos Ele viu muitos mangakás Vindo a falecer O Kentaro Miura Teve agora o Akira Toriyama Isso dá uma balada Porque ele dedica A vida inteira dele A isso Cara, tem entrevistas aí Do cara dizendo Dorme três horas Isso é surreal Três horas por dia Que ele não come Porque isso atrapalha Até o processo de criação dele Então não come Não dorme Tudo para entregar Capítulo semanal E geralmente os mangakás Eles não contam Com diversos assistentes Fazendo as coisas Não, eles gostam De fazer tudo Assistente cuida de cenário Uma coisinha aqui Outra ali Pega o Togashi Final de Yu Hakusho É um bom exemplo aí Da cobrança Que o mangaká sofre Final de Yu Hakusho É muito problemático Depois disso O Togashi Ele fez uma carta Pedindo desculpa Putz Você fala Olha Eu tentei Mas eu não consegui O cara desenvolveu Uma doença crônica Nas costas Voltou com o Hunter Hunter E falou Eu só faço Se for do meu jeito Tá bom? Beleza É quatro anos de hiato Jogando videogame Saiu Dragon Quest agora Esquece Hunter Hunter Fez dez capítulos Tá lá Engavetou Logo solta esses capítulos Mas eu vou ficar jogando aqui Mais quatro anos Porque os caras não aguentam Peguem em retrospecto Sei que vocês já assistiram Bastante Shonens Olhem o final dessas séries Se não são ruins E problemáticos Porque geralmente A pressão é tão grande Que os caras não conseguem Nem desenvolver o final Não conseguem dar aquela Romantizada Deixar aquela coisa Mais bonita É sempre um gancho Para uma continuação Aquele final abrupto Faz um filme depois E sei lá Depois se você quiser Fazer uma continuação Pouquíssimos Animes Eles encerram tão bem A sua jornada A sua história Posso citar aqui Fullmetal Alchemist Que é perfeito Fullmetal é perfeito Mas a série sofre bastante Yakutami já disse Na Jump Festa Do ano passado Numa carta Que aquela Era a última participação Dele na Jump Festa Porque esse ano Aqui Jujutsu Kaisen Acaba Ou seja Ele não estaria No evento que acontece Em dezembro Tá pra acabar Se já está pra acabar O significa que Estamos nos momentos finais Eu só não espero Que ele apresse as coisas demais E não explique Os grandes mistérios Em aberto Mas vida de mangaka Não é fácil Pesquisem depois Aí vocês vão entender Que as histórias Que vocês leem Ou assistem Na televisão Tem muita lágrima Muito suor E muita dedicação Desses autores Zoares Júli Esse Joy Boy Foi morto No momento em que Estava gigantificado Com o despertar Da Rito Rito E o chapéu de palha Dele não diminuiu Assim como acontece Na morte do Homem-Formiga Velho Logan Que vai ser adaptado Agora em Deadpool E Wolverine Deu um spoiler Do filme de Deadpool E Wolverine Muito bom Foi assim no trailer Já não tem problema né Mas ó Velho Logan É uma das melhores histórias Aí já feitas Vai ler Depois você vai gostar bastante Tá bom Mas voltando a sua pergunta aqui Temos um pequeno problema O chapéu de palha Não estica Não estica Não sei por que motivo O Oda ele tem colocado Bastante agora O Luffy de costas Ele na forma gigante Ele usando o balãozão dele E sempre você vê Aquela bolinha Chapéuzinho pequenininho Isso é curioso galera O fato do Oda mostrar Bastante que o chapéu Não aumenta de tamanho Por que? Teve um SBS Onde um fã perguntou Por que o Ace Não fica peladão Quando usa a fruta das chamas O Akainu E o Oda Usando da sua licença poética Falou ó As roupas Elas assumem as propriedades Do fruta Por isso que o Ace Coloca o dedinho de chama No chapéu No queima Por isso que o Luffy Não fica igual o Hulk Quando ele fica gigante A roupa não rasga A roupa acompanha O chapéu de palha não Curiosamente O chapéu de palha não Por que? Não sei te dizer É de algum material Que não é afetado Pelas frutas? Pode ser Sabemos que indestrutível Não é O Bug Ele cravou lá Suas garras A Nami foi E costurou Só que eu acho Que o chapéu de palha Ele tem algo a mais Do que apenas ser Uma ferramenta Da vontade de herdar Do fato Comprovado Acaba vindo Do chapéu Que temos em Mary Joes O chapéu gigante Ah o que que é o chapéu então? É uma chave Que abre lá o futeio? Pode ser Como é que um chapéu Serve de chave Eu não sei Nem faz sentido né Eu vou pôr o chapéu aqui Vou abrir uma porta De 3 metros de altura Tinha umas teorias antigas Quando One Piece Era mais Hoots Quando era tudo mato Que a fita vermelha Do chapéu Continga as inscrições Do último road Poliglife O que não faz sentido também Porque sei lá Tem 5 por 10 centímetros Como é que uma fita Dessa no chapéu Vai ter um escrito De um poliglife De 2 metros quadrados Mas era uma época Muito boa Era uma época Que as teorias As teorias Iam para qualquer lado Tudo era incrível E magnífico Tinha uma teoria Que eu gostava bastante Voltando aqui Nessa época né Eu sempre dava risada Que o Kaido Ele era indestrutível Pulou lá De 10 mil metros A gente não sabia Nem direito O rosto do Kaido Mas tinha uma teoria Que o Kaido Ele era um poneglyphe Que comeu a fruta do humano Eu adorava essa teoria E eu falava Pô tô rindo Que vai acabar acontecendo né Mas no final Não era Era uma época Muito legal Quem viveu essa época Viu Porque agora Ainda mais Todo mundo é especialista Agora Todo mundo é um dicionário De One Piece As teorias agora São todas embasadas Vídeo aí O anralo Vai acontecer O cara acertou Ismã Tá tudo acontecendo Então O chapéu Eu acho que pode Ter um significado Maior sim Tá bom Menino Costa E se esse extrato Que a boa lei tem nela Na verdade Fora a seiva Da árvore Que gerou Os Akumas no Mi Por isso ela pode Imaginar e realizar Várias paradas Olha que legal né Eu acho que O que a Bonnie faz Com o fruto dela Tá dentro Do alcançável Do poder Dessa variação De futuro Ela não pode fazer Coisas tão malucas Assim O Lupus Se você for pensar É muito mais Cabuloso Com Essa coisa Que beira o Tom Force Agora falando do extrato Eu gosto disso Que pode estar relacionado A árvore de Akuma no Mi Porque a gente tem o sangue verde Do Vegapunk Que não foi explicado Ainda o que que é Só que quando você pega Sangue verde E você volta em retrospecto Na história E procura verde E árvore Tem uma coisa muito legal Que é a doença Da febre verde A doença que matou o York Capitão dos piratas Rumbar E a doença que assolava Os Shandians E que o Nolan Quando chegou lá Viu as pessoas todas doentes Morrendo E falou Pô são as árvores Cara Vamos cortar as árvores Cortou as árvores E o que aconteceu O Nolan foi acusado De heresia Não só por matar A cobra gigante Mas porque cortou as árvores Porque lá Na mitologia Dos Shandians Pra eles Aquelas árvores Eram chamadas De árvores espirituais Uma árvore que guiava As almas das pessoas E aí você pega Esse conceito De almas sendo guiadas Por árvores E quando traz isso De que Pode ter algo relacionado A almas Diretamente nas Akumas no Mi Cara Isso começa a fazer muito sentido Por que as frutas reencarnam Porque eu acredito Que essas almas Estão sofrendo Alguma penalidade Elas não podem voltar Pro ciclo do Sansari E reencarnar Elas estão sendo ali Reencarnando em frutas Que elas estão sofrendo Algum tipo de punição Então você tem almas Nas frutas Punidas Que não podem reencarnar E você tem árvores Que guiavam as almas E aí você tem Sangue verde Febre Verde Ligada à árvore Por que esse extrato Não pode vir de alguma coisa Da árvore de Akumas Original Será? Tem-se a teoria De que aquela Parte florida Do castelo Onde Musama Sempre fica Pode conter a árvore Original Por que não? Passa do sentido Não sei se ela Floresce com novos frutos Mas Se ela tiver Toda a tecnologia Ou a mágica Por trás dela Pode ser de onde O Saturno conseguiu Fazer os seus experimentos Então o extrato E o sangue verde Ainda tem alguns mistérios Aí pra ser Respondido pra nós Nathan Diff Pra você que já acompanha Mangás de longa temporada E assim que acompanha Versace Se fosse pra você Dar uma previsão De quanto tempo Acha que a obra Ainda vai demorar Pra terminar Quanto tempo você diria Na opinião aqui Do Nathan Ele aqui tem que Demora uns 10 anos Pra finalizar Berserk E eu Olha é difícil É bem difícil Eu vou ser sincero Pra vocês Que eu não entendo Muito bem agora A questão Desse ato de Berserk Estão demorando bastante Pra soltar E eu acho que Isso é um grande problema Um indicativo de problema Porque eles tem que parar Pra pensar na história Quando o Miura morreu Eu acho que o maior erro Que eles fizeram Que quando os assistentes E o amigo do Miura Assumiu Berserk Foi destruir A ilha dos elfos Eu não sei se aquilo lá Foi ideia do Miura Cara Porque tinha muita coisa Pra responder ali Armadura Berserk Você tinha as baritas As baritas Que na minha opinião Que é o quinto elemento Ali do mundo de Berserk Seriam muito relevantes Pra espada do Guts Conseguir acertar o Grift Derrotar o Fentr Porque tem uma cena Que poucas pessoas Que poucas pessoas vão lembrar disso Mas o Guts Quando ele tenta acertar O Grift Ele não acerta A espada dele passa direto Porque ele é um ser etéreo Ele está no mundo espiritual E tal Só que ele arranca um fio de cabelo Porque a espada do Guts Depois de matar tantos apóstolos Ela ficou banhada Nessa coisa das baritas A Shir Que ela consegue ver Só que os caras fizeram o que? Eles destruíram a ilha E eu Não sei se isso Foi uma boa ideia Poder ter desenvolvido Um pouquinho mais ali Sabe? Trazer um poderzinho Pro Guts E agora você tem Esses hiatos Eles estão pensando na história Estão batendo cabeça Pra realmente ver Como vão continuar O que é justo Porque eles Eles tem um conceito Do que é o final De como terminaria Na mente deles O Miura contou Pro amigo dele pessoal Como seria o fim de Berserk Mas até chegar lá Esse é o ponto complicado Então assim Eu espero que esse ato Faça um tempo que for preciso Quer ficar seis meses Um ano? Faz Mas quando voltar Já volta num ritmo Realmente Pra finalizar a história Eu não acho que demora Dez anos não Tá bom? Eu acho que Berserk Consegue ser concluído No máximo No máximo Em cinco anos Porque o próprio Miura Já tinha dito em entrevistas Que a série Estava nos seus 80% Eu lembro de ler Uma entrevista dele E falou Primeiro confronto Do Grift E do Guts Tá pronto Que é justamente Esse confronto Que aconteceria Na ilha dos elfos Só que a ilha Foi destruída Eu acho que aqui Se não foi o Miura Que tinha feito isso Originalmente O que eu acho Que não foi Porque veio bem depois Já do seu falecimento Eu acho que eles Erraram nesse ponto Porque eles perderam Uma grande oportunidade De colocar o Guts Na linha de frente Pra conseguir Enfrentar o Fenn Tinha tudo Pra explicar ali Skull Knight Geyseric Tá tudo ali Pra ser explicado A ilha fundou Complicado né Mas Vamos torcer Que eles consigam terminar Eu acho que 5 anos Do máximo Eles conseguem finalizar A Berserk Michael Lorekon Olha que pergunta legal Por que a fruta do Shiki Seria um problema Pra série Talvez por flutuar Talvez por flutuar até o tesouro Sendo que o Kaido Poderia replicar Tal feito Olha que pergunta legal Vamos lá O Kaido Pra levantar toda Onigashima Consumia Poder Consumia energia Isso aí acabou sendo Revelado pra gente Mais a frente Que manter A ilha flutuando Consumia muita energia Então o Kaido Ele tinha Um tempo Um espaço Onde ele conseguiria Mover A sua ilha E aí ele está Enfraquecido Poderia ser um problema Num cerco da marinha Com almirantes O Shiki não O poder de Akuma no Mi Algumas Não se desfaz A fruta do Shiki Certamente não tinha Um tempo determinado Pelo que vimos no filme Ele tocava Levitava E ele podia somente Dar comandos Ele não cansava Então por isso Que ela era muito mais problemática Porque ele poderia Levitar qualquer coisa Que não fosse pessoas Ele poderia levitar Diversas ilhas É muito absurda A fruta do Shiki E aí acaba quebrando Esse conceito Assim de Você vê que o Oda Ele é tão cuidadoso Que ele não coloca personagens Que voam Escancaradamente Você tem as frutas Das aves Dos pássaros Mas você pega o do Flamingo Pô, eles criavam Linhas E andavam pelas nuvens O Momonosuke E o Kaido Também eles não voam Eles criam nuvens E andam pelas nuvens Ele é bem comedido Ele é bem cuidadoso E é por isso Que o Kaido Não é tão poderoso Quanto o Shiki Na questão da levitação Porque ele se cansa Aquilo consome muita energia Para ele Jorge Arby Que é o tesouro De Ratnozu Que Garp alertou Para Sengoku Tudo indica Que a joia da coroa De Ratnozu Era um dos poneglyphes O que confirma um pouquinho mais Isso aí É a Big Mom A Big Mom Quando ela chega Ela já sai correndo na frente Tenta pegar umas frutas Mas ela queria pegar o tesouro Do seu lar Então essa era a sua joia da coroa E a Big Mom Ela conseguiu recuperar Esse Road Poneglyph Lá de God Valley Porque senão De onde ela pegou? Só se ela pegou de Elbaf Que faz muito sentido também Porque Elbaf é um reino Aliado diretamente Do governo mundial Mas ela foi expulsa De lá muito cedo Como é que ela conseguiu Pegar essa pedra Eu acho que ela não conseguiria Pegar a pedra Sem uma guerra total A não ser que seja revelado Tudo implica Que é um Road Poneglyph Mas pode acabar Sendo algo muito maior Vale lembrar que Piratas como Roger E os Rocks Já sabiam sobre Alguns tabus do mundo Que podem vir diretamente Da ilha de Ratnozu Que vai Eu acho Expandir muito Mas muito mais O mundo da pirataria Lembram das Temos as regras As leis dos piratas Que a Big Mon cita Que não foi nem abordada Talvez o outro Ele consiga até desenvolver mais Sobre o mundo da pirataria Não temos Por enquanto Algo muito relevante Que pode ser diferente De um poleglyph Ou alguma informação Referente ao século perdido Então tudo indica sim Ser uma das pedras Escritas durante O reino antigo E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Pouca pergunta Eu vou parar de fazer Você só vem pela Pela introdução Não vem mais pela pergunta Que isso Deixa sua perguntinha Aproveita e me segue lá No Instagram Se você gostou desse vídeo Deixa eu ver aqui Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Amém.